Hum, alguns famosos brilharam na TV Globo, fizeram parte de várias novelas e grandes sucessos. Bom, Malu Mader, Marcelo Antoni, quem sabe os apresentadores Zeca Camargo e Faustão fizeram parte da sua história. Pois é, mas eles resolveram abandonar o Plinguim. Você sabe por quê? Confira 10 famosos que abandonaram a TV Globo. Curte, comenta, palco social. Começando! 10 famosos que abandonaram a TV Globo 1. Malu Mader Malu Mader foi uma das atrizes mais renomadas da TV Globo por muitos anos. Ela fez parte do elenco da emissora desde a década de 1980, atuando em produções como Top Model, Celebridade e Anos Rebeldes. No entanto, em 2017, Malu decidiu não renovar seu contrato com a Globo, optando por buscar novos desafios em sua carreira e não voltou mais ao Pling Pling. 2. Carolina Ferraz A famosa hoje é apresentadora da Record TV, mas Carolina Ferraz começou sua carreira na TV Manchete como apresentadora, depois foi para a TV Globo, estreou aos domingos no Fantástico, mas foi em novelas como Por Amor e Haja Coração que ela brilhou. Em 2017 foi demitida da Globo e hoje cobra na Justiça por direitos trabalhistas. 3. Faustão Apresentou o Domingão do Faustão por mais de 30 anos na Globo, quase sempre em primeiro lugar no Ibope. Em 2021 a Globo teria feito uma proposta para Fausto Silva para ter um programa por temporada na emissora às quintas-feiras. Mas ele recusou, e acabou pedindo demissão, assinou com a Band TV onde ele começou nos anos 1980, mas só ficou no ar com Faustão na Band por um ano e meio. Hoje está fora da TV. 4. Pedro Cardoso O ator deu vida ao Agostinho Carrar em A Grande Família, que foi um dos personagens mais icônicos da TV Globo. Pedro Cardoso também fez novelas e brilhou na TV pirata. No entanto, em 2013, ele decidiu deixar a Globo, citando diferenças criativas e falta de espaço para projetos pessoais, hoje dedica-se ao teatro, principalmente em Portugal. 5. Wagner Moura O baiano Wagner Moura ganhou destaque na TV Globo por sua atuação marcante na série Cidade dos Homens e na novela Paraíso Tropical, posteriormente no filme Tropa de Elite. No entanto, após o sucesso internacional com a série Narcos, Wagner Moura optou por seguir carreira internacional e se afastou dos projetos da Globo. 6. Regina Duarte A eterna viúva porcina, Regina Duarte foi uma das atrizes mais populares, ficou conhecida como A Namoradinha do Brasil. Ficou na Globo por 50 anos. Ela participou de inúmeras novelas e minisséries como Vale Tudo e Rainha da Sucata. No entanto, em 2020, Regina aceitou o convite para assumir o cargo de secretária especial de cultura do governo Bolsonaro, o que resultou em sua saída da Globo. 7. Zeca Camargo O apresentador Zeca Camargo é um brilhante jornalista que atuou na TV Globo por muitos anos, sendo um dos rostos mais conhecidos da emissora. Apresentou o Fantástico, o vídeo-show, o É de Casa, entre outros. No entanto, em 2020, ele decidiu deixar a Globo e assinou o contrato com a Band TV, buscando novos desafios e oportunidades. 8. Gabriela Alves A atriz que brilhou como Glorinha em Mulheres de Areia de 1994, estreou na Globo nos anos 1970 em um sítio do pica-pau amarelo. Fez mais de 20 trabalhos na Globo, mas seu último trabalho no Plim Plim foi em 2008 quando deu vida a Neuza em Faça Sua História. Depois dessa série apesar de querer voltar à TV não conseguiu e hoje é terapeuta no Rio de Janeiro. 9. Bruno Galhaço O galã Bruno Galhaço era um dos atores mais conhecidos da TV Globo nos anos 2010, tendo atuado em várias produções da emissora ao longo de sua carreira como América e Cordel Encantado. Em 2019, Bruno anunciou sua saída da Globo, buscando explorar novas oportunidades e projetos, incluindo a criação de sua própria produtora e de séries com a Netflix. 10. Marcelo Antônio Galã de várias novelas da Globo como Mulheres Apaixonadas, Malhação e Terra Nostra, ele fez mais de 20 trabalhos na emissora da família Marinho. Até que fez a novela Rock Story em 2017, logo após o galã foi desligado da emissora e decidiu mudar de país, hoje mora em Portugal, onde é empresário e às vezes faz novelas na TV portuguesa. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha. Toda tarde tem vídeo novo aqui no seu bloco social. Então curte, aperta no sininho agora, bloco social. Tchau, tchau.